Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Descerro que eu não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder, me corundinha Alô, alô, meu povo de Jacarepaguá, aqui quem tá falando é o Ludinho Vocalitinho do grupo Vinte e Dois Minutos e é o seguinte Quer um frango top de linha? É o frango top de linha do Baby É isso aí, você tem que chegar lá e conferir porque é maravilhoso, delicioso Tamo juntas, alô galera, ó, beijo, confere lá Frango do Baby, tamo junto, ó, vinte e dois minutos e um choro atrás Valeu galera E aí E aí E aí